Eram 11 horas da noite de sábado quando o avião C-130 Hércules da FAB decolou da base aérea de Brasília, com 50 brigadistas do Ibama rumo ao Chile. Eles vão se juntar a outras equipes para ajudar no combate aos incêndios florestais que atingem o país vizinho. Serão 7 horas e meia de viagem até a cidade de Concepcion, que fica na região de Biubiu, uma das mais atingidas. Além do equipamento, o grupo leva na bagagem muita experiência. Eles são combatentes há mais de 10 anos e estão acostumados a combater fogo em qualquer tipo de vegetação no nosso Brasil. Esta é a primeira missão internacional dos brigadistas. Por isso, também será a oportunidade de colocar em prática as técnicas que aprenderam aqui. A gente espera poder contribuir apoiando as outras instituições e os outros países que já estão nessa missão e minimizar o efeito desses incêndios florestais que estão ocorrendo no Chile. Nos próximos 20 dias, eles vão enfrentar cansaço, dias quentes e noites frias no meio da mata. Mas isso não desanima ninguém. Todo mundo está preparado, a equipe completa, está preparado para tudo.